Outra coisa, marca, você precisa comprar um pneu para o seu carro? Está lá, R$ 200,00, uma marca que você já conhece, que marcou positivamente você pela tranquilidade, segurança, benefício, ou você compra uma marca desconhecida sempre na vida? Tudo o que eu estou falando aqui é para a gente fugir da guerra pedatória de preços que eu acho que não leva invariavelmente a nada, ok? Nós temos que vender valor e não preço.